legal então esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos em que eu pretendo mostrar como você pode criar a sua própria game engine 2d bem é o objetivo de fazer isso é o seguinte todo mundo fica imaginando questionando o tipo mas qual é o objetivo disso eu queria só o seu da sua própria índia em qual é é sabendo que já tem muitas no mercado e reinventar a roda e coisa e tal e essas conversas você já sabe a primeira coisa que você precisa entender que se todo mundo fosse pensar desse jeito a gente não teria por exemplo o g develop a gente também não teria por exemplo o ct js a gente não teria o game maker porque porque já existiria uma índia aí no mercado e esses caras não poderiam precisariam criar algo novo não precisariam deixar não reinventar a roda mas deixar a roda mais redonda então é isso que você precisa entender você precisa esquecer essa ideia que o pessoal diz de que e você vai estar recriando a roda é sabendo que não é verdade o que você vai estar fazendo é aquilo que você quer fazer se você quiser criar sua game engine qual é o problema disso não existe problema nenhum isso se você tem tempo tem o conhecimento tem dedicação e desenvolver faça se você pode fazer você faz então o primeiro grande motivo de você criar sua 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 game engine é primeiro porque você pode gente certo esse é o primeiro ponto você pode fazer se você quiser e essa série de vídeos eu que eu pretendo criar uma game engine 2d é pequena uma pequena game engine 2d ela tem como objetivo mostrar também que o fato de você é você não precisa por exemplo ter um curso superior saber a ter cursado uma universidade um curso especificamente para jogos para poder criar sua eu vou mostrar que a você apenas sabendo javascript certo sabendo lógica de programação sabendo programar e sabendo a sua matemática do ensino médio um dos meus grandes propósitos na escrita desse elaboração e na gravação desse desse dessa série de vídeos é mostrar que você consegue fazer isso apenas com o conteúdo do terceiro ano do ensino médio então se você estudou e se formou até o terceiro ano do ensino médio você concluiu o terceiro ano do ensino médio então significa que você é capaz de criar sua própria game engine sabendo que você precisa ter o que de dedicação então a principal que você precisa ter é dedicação é dedicar o seu tempo que você tem em construir algo certo em dar vida a algo novo então nesse primeiro momento eu quero deixar claro que a gente vai fazer em javascript puro então a gente não vai utilizar nenhum tipo de biblioteca de terceiro tudo vai ser criado em javascript puro então diferentemente das outras gametes que usam é biblioteca de terceiro seja para manipular o som seja para manipular renderização seja para manipular colisão aqui a gente vai fazer tudo na mão grande aqui a gente vai construir tudo do zero então se você é um cara uma pessoa que quer é como é que se diz você quer é melhorar o seu conhecimento em javascript se você quer criar sua própria game engine 2d você tá no lugar certo então sobe aí no jipe que a gente vai empurrar e empurrar esse jipe nessa aula nessa primeira vídeo aula mostrando como criar a sua própria game engine então no primeiro momento que você precisa entender eu criei um repositório repositório público no github e esse repositório primeira coisa que vou fazer ele tá aqui certo eu vou colocar lá na descrição desse primeiro nesse primeiro vídeo e aqui a gente vai fazer uma coisa que a gente vai clonar bem aqui e como eu sou o dono desse repositório eu posso simplesmente fazer um push e salvar as alterações se você quiser fazer a mesma coisa você vai ter que criar lá um só conta no github acessar até aqui e fazer um forco né você vai fazer um forco no no projeto certo então ele vai criar uma cópia do projeto no seu perfil pessoal do github e aí você vai você vai poder clonar o o esse projeto do seu perfil e fazer as alterações diretamente no seu perfil certo então aqui já tá ele já tá criado certo ele já tá no github então o primeiro passo a gente vai clonar esse cara então vamos aqui vamos clonar esse cara aqui eu aqui tem uma pasta no diretório de trabalho em que eu vou deixar de como tutorial e vou fazer o clone o clone e vou colocar o link que eu copiei lá ele clonou então aqui nesse momento eu só tenho isso certo não tem mais nada tem isso aí tem uma pasta de vídeo ali pronto então o que a gente vai fazer agora outra coisa que você outra ferramenta que você vai precisar é esse cara aqui a gente vai precisar de um container web para poder ver e testar a nossa game engine porque a gente para poder fazer a nossa game engine a gente vai precisar de que já precisar em paralelo para testar a gente vai criar um joguinho de plataforma bem basicão só para ilustrar a nossa nossa game engine então a gente vai criar a gente vai baixar esse cara aqui a gente vai usar o tom cat certo como como é do container então aqui eu tenho é precisar que eu sempre gosto de baixar esse daqui o tarde.gz porque porque ele eu gosto inclusive eu gosto de salvar essa versão porque nesse formato porque eu não preciso instalar nada eu apenas executo o startup que tem lá e já era então eu já baixei isso daqui então você baixa sabe algum lugar aí eu já baixei ele salvei ele aqui numa pasta que foi essa pasta que eu tenho aqui eu baixei a versão mais recente que é 9.0.37 o link também dessa página que eu vou colocar na descrição do vídeo certo então vamos lá então vou descompactar aqui eu vou usar a linha de comando assim esse curso esse esse essa série de vídeos eu fui eu vou escrever que eu vou gravar utilizando o meu ambiente que é o slacklinux certo vou utilizar o slacklinux como meu ambiente de produção se você tiver usando windows ou qualquer outra distribuição linux não importa você pode utilizar mas se você não tiver acostumado com linhas de comandos então você vai ter que ter um pouco de calma aí e quem sabe começar a aprender isso agora porque no slacklinux eu faço tudo em comandos vai ser um pouco dos momentos que você vai me ver em mexer alguma interface gráfica para manipular alguma coisa então vou acessar aqui aqui para passar a parte dentro dessa pasta que eu vou ter que vários várias partes dentro dela a principal para a gente nesse primeiro momento são duas a gente tem a bem vou entrar nessa linha aqui você tem dois a dois tipos de arquivos né na verdade com extensões diferentes é o mesmo aqui só que com extensão de ver diferente você vai ter um ponto bate um ponto sh esse ponto bate é para ser executado no windows e esse ponto sh é para ser utilizado no linux antes de você instalar o se você for baixar o tom cat como eu fiz aqui sem ser instalado você vai precisar primeiro ter o java no seu ambiente e você vai ter que ter o java home também configurado aí no seu ambiente você vai ter que ter as variáveis de ambiente java underline home configurado aí eu tenho um java aqui instalado eu vou mostrar para você que eu tenho uma versão opa 2 if na verdade é um e vem só certo então aqui é um java 1.8 eu tô com java 8 instalado aqui certo e eu tenho aqui eu tenho aqui vou só para mostrar você vai precisar dessa variável de ambiente instalado java deline home eu tenho então essa variável que está apontando para o diretório onde então você vai ter que configurar essa variável java deline home apontando para o diretório de instalação lá onde você instalou o seu java certo o seu o jdk ou jse jre então é normalmente o estado é o jdk porque é o ambiente já com toda a ferramenta inclusive para compilar o programa java então se você tiver apenas o jre é eu não me lembro agora se o tom quer que ele precisa do j no jdk mas enfim e aí aqui você vai ter com isso o ponto bar e startup.sh ou essa tá ponto bate eu vou usar essa tá ponta sh para poder estar tá mas eu não vou estar tá ainda a primeira coisa antes de fazer isso eu vou entrar em outro diretório que é o web a pps que é o diretório onde tem todos os onde vai ficar todos os os recursos né que são acessados via web então aqui eu tenho esse diretório aqui que é um root que é onde eu não preciso colocar um contexto ou seja eu não preciso dizer por exemplo aqui barra alguma coisa certo acessar esse contexto eu apenas diz o endereço completo tipo por exemplo 177.0.0 barra 8080 né 2.8080 barra e aí é eu não preciso de especificar qual seria o contexto que você sabe se eu tiver na pasta root eu só faço isso aqui ele vai direto então eu vou fazer o seguinte eu vou apagar tudo isso aqui você pode também apagar isso daí esse diretório então aqui eu vou recriar o root esse root aqui é onde eu vou colocar na verdade nem vou criar esse diretório eu vou criar um link simbólico eu vou fazer um rm aqui eu vou apagar e aí eu vou criar um link simbólico para o nosso aplicativo para a nossa engine aqui onde eu vou ter um uma pasta lá um projeto de teste então aqui eu tenho isso aqui por enquanto então eu vou eu vou utilizar o vscode vscode como ferramenta vscode estúdio eu tenho ele instalado aqui no ambiente como eu falei eu uso tudo o link de comando então vamos começar então aí que ele vai inicializar inicializando então vamos lá então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou criar aqui ele pediu aqui isso aqui é algo que eu já tenho porque eu tenho uma conta vinculada então ele pede sair para poder acessar as credenciais então vamos lá então eu vou criar primeiramente uma pasta então uma nova pasta vou chamar essa parte de src onde vai todos os fontes o nosso da nossa game india e eu vou criar também uma outra pasta aqui vou chamar essa de public vai ser opa chamar ela de public vai ser onde a gente vai fazer o nosso projeto de teste então a gente vai ter um projeto de teste aqui para a gente testar a nossa ferramenta então vamos começar a configuração por aí então aqui eu vou criar um arquivo html então agora que ele tem aqui um exemplo né então já coloco aqui vou colocar aqui e aí eu vou mudar isso aqui também eu vou criar uma parte de de recursos tão essa faça aqui ainda e aquilo também que é aqui essa aí antes eu vou criar logo esse antes da gente ir para nossa limite nem vou fazer mais algumas configurações aqui falar para você que você precisa fazer então vamos lá então aqui eu vou então criar essa pasta res e vou também aqui criar esses dois arquivos o main.css e o main.js só que em vez de criar assim eu vou criar outra subpasta aqui uma chamada css eu vou criar uma outra aqui em res de js representando os nossos scripts então nova pasta aqui js pronto aí aqui dentro eu vou colocar o nosso arquivo main.css e aqui eu vou colocar o nosso main.css eu vou fazer o seguinte para mostrar que está tudo funcionando console.log e vou colocar aqui foi para representar as configurações as configurações a gente com isso tudo certinho só que antes eu preciso adicionar aqui barra jps main.js e aqui eu preciso fazer a mesma coisa adicionar o barra css aqui está uma outra coisa que a gente vai colocar aqui então a gente vai utilizar no nossa game.it nos nossos projetos a estrutura de classes do javascript certo então se eu não me engano essa é a especificação e s5 é o s5 ou s6 eu não me lembro agora só que então aqui eu vou usar o meu outro recurso que é o tipo que vou chamar de módulo então quando eu faço isso ele vai fazer toda aquela resolução para baixar os arquivos na hora que estiver fazendo as importações dos arquivos então vamos lá então aqui está configurado então isso daqui para a gente não importa nesse primeiro momento é isso certo e aqui eu já fiz isso certo agora a gente vai agora para o nosso e vai aqui para o nosso web é a pps e a gente eu vou criar um link simbólico o ln ln-s vou lá no nosso projeto que é o workspace o ln-s e eu vou criar aqui como e aí e aí e aí e o Agora já dá para startar, então eu vou startar isso aqui, .bin startup.sh, ele startou, certo? Agora que ele startou, vamos então acessar aqui só para a gente ver como é que está a situação. Então, ele vai acessar aqui, vamos ver, abrir o console aqui, aqui ó, a nossa linha foi, lembra lá que eu fiz? Eu digitei foi lá, acabei aqui, .s, digitei foi, ó, vou fazer isso de novo, vou acessar aqui, ó, funcionando lentamente, então o nosso projeto está parcialmente configurado. Então, nesse primeiro vídeo, para não ficar longo, eu vou apenas criar uma estrutura aqui de uma classe, que vai ser a nossa primeira classe, que vai ser a de recurso, certo? É a resource, então esse vai ser o cara que vai ser responsável por carregar todos os nossos assets, seja ele diálogo, seja ele imagens, áudio, textur e atlas e por aí vai. Então, vamos lá. Assim, enquanto eu estou fazendo isso, enquanto eu vou criando as coisas aqui, eu vou falando também para quem está esperando a série de vídeos sobre CTJS, eu preciso deixar claro para vocês que eu não comecei a gravar ainda pelo simples fato de que vai ter algumas mudanças importantes no CTJS nos próximos lançamentos. Então, eu estou esperando que o próximo lançamento e que essas mudanças sejam efetivadas para que, quando eu comece a gravar a série de vídeos, você possa ter já também, incluso nesse pacote todo, esses novos recursos e a explicação, né, desses recursos que estão vindo por aí, tudo que está sendo operado. Então, para quem está ansioso, eu penso que faz um pouco de calma, que assim que liberar a próxima versão do CTJS, eu começo a gravar os vídeos, certo? Enquanto isso, a gente vai se divertindo com a nossa criação da nossa própria Game Engine, certo? Então, vamos lá. Então, vou criar aqui uma nova pasta. Eu vou chamar aqui, como eu não dei um nome para a nossa Game Engine, então eu vou chamar, chamar ela só aqui de Engine. Engine. Vai ficar o nosso código fonte dela, e aqui eu vou criar uma nova pasta, eu vou chamar de Core, para representar que é o núcleo da nossa Engine. e aqui eu vou criar uma nova pasta chamada Network, é a nossa pasta de conexão de rede. e aqui eu vou criar um arquivo chamado ressource.js, então aqui está a nossa pasta de ressource.js, então eu vou definir essa classe como expost default, ressource.js, Pronto, vou fazer aqui um construto, para necessitar alguns objetos que a gente vai precisar, vou deixar já criado aqui, vou criar um mapa, então o this.map, isso vai ser um mapa, na verdade eu não vou chamar de map, eu vou chamar de cache. cache, vai ser um mapa, então eu vou poder acessar esses recursos, depois que eles forem carregados, cache, cache. cache, eu vou só definir aqui uma coisa, que o tipo dele aqui, esse mapa, vai ser, string, certo, e os outros recursos que forem se armazenados, vai poder ser qualquer coisa, né, então eu vou colocar um asterisco aqui para representar que pode ser qualquer coisa. vamos ver aqui, então cache, deixa eu chamar esse cache aqui, aqui, ponto, certo, só para ver como é que está, aqui ó, você pode ver que ele vai ter então a chave que a gente vai acessar o recurso é uma string, mas o que foi armazenado dentro dele vai ser qualquer coisa, e o que é ser qualquer coisa? pode ser qualquer coisa, certo? então vamos lá, a gente vai precisar também de um método load, esse método load, ele vai ter como parâmetro de entrada aqui um callback, esse callback ele vai ser utilizado na hora em terminar o carregamento, então depois que a gente tiver o carregamento, esse cara aqui vai ser invocado, então eu vou dizer que esse cara aqui tem que ser uma function. uma function, uma function, certo, vai ser invocado, mas assim, eu vou, na verdade eu não vou nem fazer assim, export default, não vou exportar isso aqui, vou deixar isso aqui privado, e vou exportar é outra coisa, vou fazer um export, export, é, ressource, igual a new, ressource, dessa forma ele vai ter acesso apenas a esse objeto aqui, ressource, que vai ser objeto utilizado para pegar, é, os nossos recursos, é o cara que vai ser responsável por nos fornecer os nossos recursos, então aqui eu vou colocar, aqui é um método get, e aqui eu vou colocar, e aqui eu vou colocar name, que vai ser o nome do recurso que eu quero acessar, eu vou fazer o gitano, o nome do recurso que eu quero pegar, e aí eu vou colocar aqui um add, esse método add, ele vai... e aqui nem opa vai ser nem e url significa isso bem fica então que eu vou ter o nome do recurso e a url em que esse recurso está me podia utilizar como uri né mas acho que vou deixar como url mesmo aqui então determinar esses caras aqui eles são extremos eu vou retornar a cópia do objeto mesmo porque porque assim a gente consegue fazer o que a gente já sente consegue fazer o seguinte ó a bebê não consegue adicionar um recurso depois a gente pode adicionar de novo e fazer a adição encadeada que a gente pode fazer isso várias e várias vezes certo o fim quando eu terminar aí quando terminar de fazer todas as medições que eu vou fazer vou fazer o nosso lua de lá passando o outro aí o nosso callback que vai ser invocado é o que que eu vou fazer aqui a gente tem duas possibilidades na verdade a gente tem três possibilidades aqui ele pode invocar esse a bebê com apenas na verdade duas possibilidades aí ele pode invocar esse a bebê com apenas um parâmetro ou com dois parâmetros porque se ele passa com um parâmetro não significa esse parâmetro é a nossa url e essa é essa url também vai ser o nome é que vai estar associado a esse objeto se eu passo para ele dois parâmetros significa que essa url tem um nome diferenciado então ele precisa adotar isto como é que a gente vai tratar isso a gente vai fazer da seguinte forma a gente vai fazer um if e argumento complemento igual a dois e o argumento complemento foi igual a dois o que que ele vai fazer ele vai criar aqui eu tenho que ter uma estrutura de ressources então vou criar aqui os nossos ressources isso vai ser esse array ele vai ser do seguinte qual vai ser o tipo de objeto que ele aceita que o nosso array vai ser um objeto em que eu vou ter um name que é o nome e eu vou ter uma url certo então vou ter isso aí então vamos lá vou fazer se for igual a dois significa então que eu tenho aqui esses dois argumentos é configurado né determinados então eu faço esses dois argumentos que eu vou fazer vou fazer um push vou passar para ele aqui um objeto e esse objeto eu vou ter name vai ser o nome dele e eu vou ter que a url vai ser a rl dele na verdade eu não precisaria nem fazer isso desse jeito o que é que eu posso fazer eu posso fazer o seguinte para economizar e tem apenas uma linha só tem um erro você não precisaria ter um else aqui que é que eu posso fazer aqui para facilitar já vou enxugar o nosso código aqui para ele ficar mais simples então o que eu vou fazer e aqui um objeto 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 certo e ele vai ser isso aqui eu vou fazer aqui como eu vou fazer aqui como eu vou fazer aqui como a string vazia e aqui como a string vazia e aqui eu configuro se eu tenho dois argumentos então obj.name igual a name e obj.orl igual a url caso contrário o que é que a gente vai fazer na verdade a gente poderia botar isso aqui como padrão então adotar o seguinte que ele só passou um argumento e esse argumento é nossa url então vou colocar aqui a nossa url e aqui a nossa url porque a gente está trabalhando apenas com dois argumentos se ele passou um argumento só então eu estou assumindo que esse argumento é a nossa url então aqui peraí aqui está errado aqui não é url aqui é name ele passou nossa url isso aqui como só tem um argumento essa url aqui é o nosso name certo então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar então aqui aqui um nome associado com o nome e a nossa url também associada com o nome porque nesse caso ele passou apenas um objeto é como se ele fizesse o seguinte ele fizesse ADD invocando lá e invocou aqui ó sei lá e dois pontos 127 papapá barra p.finish por exemplo eu fico ele passou isso daqui só que esse argumento aqui quem é name então eu atribuo o name com o próprio name e url com o name isso daí nos permite escrever apenas uma vez e se ele passou dois argumentos certo certo eu tenho então nesse caso aqui uma configuração que eu preciso fazer que é então dizer que o objeto.name é igual a name e que na verdade eu não preciso fazer nem isso certo eu só tenho que dizer que o objeto.rl igual a url porque porque nem eu já fiz aqui certo certo então não precisaria fazer isso eu só reconfiguraria aqui url eu até poderia também fazer uma tratativa aqui tipo se ele não passar chamar sem argumento nenhum ou com a se ele chamar sem argumento nenhum lançar uma exceção aqui né lançar um erro dizendo que o método foi invocado sem argumento certo esse daqui é que esse daqui ele pode ser mas tem que fazer beleza então vamos lá aqui nesse caso a gente já fez isso o que que tá faltando tá faltando escrever o nosso método load só que vai fazer eu não vou escrever isso hoje porque eu não vou escrever isso hoje para que a nossa nossa aula não fique nosso vídeo não fique muito longo certo não fique muito longo então eu vou fazer aqui eu vou salvar isso daqui lá no nosso projeto na verdade eu não vou salvar ainda eu posso salvar ou não salvar se eu salvar quando você fizer lá você já vai ter acesso tá bom então eu vou fazer o seguinte você já vai ter acesso lá então eu vou salvar aqui vou fazer um vídeo vou adicionar isso aqui eu vou fazer um fazer um comite aqui deixa eu ver só onde é que eu tô aqui tá tá certo então fazer um vídeo é entender pronto que eu vou adicionar todo mundo aqui fazer um vídeo e eu vou colocar aqui o o Judô e e eu vou fazer o nosso poxa é um certo então como eu falei falar logo no início quando tá falando que tirando você só vai conseguir fazer isso daqui se você fizer um forro lá no nosso repositório é que tá no meu perfil se você fizer um foco no meu repositório e se você fizer isso no seu então quando você fizer uma cópia um foco você vai fazer uma cópia desse repositório no seu perfil do kit hub então você vai poder utilizar esse comando aqui que eu tô fazendo que é adicionando as alterações fazendo o comit dessas alterações e empurrando né fazendo o push empurrando isso pro servidor então vamos fazer isso aí se tudo é certo não vai gerar erro nenhum pronto beleza gerou certinho vamos ver aqui então o nosso repositório que antes estava assim quando eu fizer uma atualização aqui fizer um refresh ele já já mostra aqui certo já tem uma pasta aqui duas pastas uma public e a outra que eu criei então só acessar aqui a gente já tem o nosso nosso resource lá ponto dias certo então por hoje é só né fico por aqui se você ficou com alguma dúvida você posta aí nos comentários e detalhe se inscreve no canal para que você seja notificado das próximas dos próximos vídeos dessa série certo e fui